Olha e veja o que aconteceu nesta quinta-feira em Aracaju. Uma perseguição policial que terminou na avenida Peira Mar, na 13 de julho, revelou uma realidade difícil de engolir. A polícia prendeu em flagrante um homem acusado de arrombar veículos na zona sul da cidade. O detalhe é que este cidadão usava uma tornozeleira eletrônica. Olha, parecia cena de filme. É o que você vai acompanhar agora, aconteceu ontem em Aracaju. Põe na tela. Neste vídeo, o momento em que a polícia alcança um carro em fuga numa das principais avenidas de Aracaju, capital sergipana, após uma perseguição. Nesta abordagem, Marques Antônio do Nascimento, de 53 anos, é preso por furtar veículos. Mas olha o detalhe, ele está com uma tornozeleira eletrônica. Já está sendo monitorado pela justiça por causa de outros crimes e, mesmo assim, se mantém na vida de furtos e arrombamentos. Nós recebemos algumas denúncias, tanto pelo CIOSP como pelas vítimas, onde o Marques havia cometido mais delitos. Ele já responde por vários furtos e arrombamentos a veículos. Tentou novamente ir estando com a tornozeleira eletrônica. Um dos veículos arrombados foi esse aqui. Com o miolo da porta estourado, o suspeito que agia com frequência na porta de Corsinhos, levou todos os pertences da proprietária, a estudante Maria da Conceição Cruz. Notebook, roupa, mochila, até os materiais do curso, o cara levou, levou tudo. Depois da captura do arrombador, os veículos foram trazidos para uma delegacia metropolitana. A polícia ainda espera encontrar outras vítimas. Ele é um cidadão que vem, quanto mais, cometendo esse tipo de delito na região da Atalaia, Então eu peço a toda a população que tenha sido vítima, principalmente nas faculdades, nos colégios, que denuncie, que peguem os seus boletins de ocorrência registrados e procurem a primeira delegacia, porque provavelmente ele vai dizer onde estavam todos os seus pertences. Agora o carro está aqui na porta da delegacia e uma das vítimas está tentando reconhecer os pertences. A gente percebe que o carro está repleto de objetos, todos os objetos furtados, roubados. E aí essa vítima está tentando identificar o que estava dentro do carro dela, que foi arrombado. Esse carro, ele realmente pertence ao suspeito. A placa do veículo, ela existe. Se a gente perceber a numeração, aqui ele colocou um adesivo para burlar qualquer fiscalização. O número 5 se torna um 6. E aí, de acordo com a polícia, essa placa, ela se refere a um ciclomotor. Essa vítima que veio para a delegacia se revolta por saber da tornozeleira eletrônica e desabafa sobre as leis que permitem que situações como essa aconteçam. Como estamos no Brasil, ele vai ser preso, é reincidente, vai ficar durante um tempo regime fechado e depois vai ser liberado novamente. Demonstra uma fragilidade do sistema, né? À medida que permite que pessoas com reincidência no mundo criminal venham a cometer mais delitos. Bom, são 6h40. Agora um abraço ao Major Jorge Cirilo, da BPTUR, né? Pelo trabalho realizado. A questão da tornozeleira é simples. Olha, o cidadão recebe a oportunidade de sair da prisão, de cumprir a sua pena em casa com a tornozeleira monitorada. Se ele continua cometendo crimes, é ele não ter mais esta oportunidade. Ou seja, esse cidadão, ele gosta de estar na cadeia, ele gosta de estar preso. Ele gosta de estar preso. Como disse o Major, ele é reincidente, né? E esse fato aconteceu ontem, ali nas imediações da Praia 13 de Julho.